E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o TecMob e hoje neste vídeo você vai aprender como ativar o modo escuro no WhatsApp mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações Bom, antes de tudo, é importante que você acesse a sua loja de aplicativos no caso dos Androids, a Google Play Store acessando a sua loja de aplicativos, toque na barra de pesquisa e pesquise aqui por WhatsApp pesquisando por WhatsApp, clique aqui sobre o aplicativo do WhatsApp verifique se tem alguma atualização disponível, caso tenha, atualize caso não tenha, basta abrir o aplicativo do WhatsApp e aqui para você ativar o modo escuro é muito simples basta vocês puxarem aqui a barra de notificações, tá pessoal? puxa novamente até ele dar para vocês esses ícones aqui nesses ícones aqui vocês vão procurar pelo ícone do modo escuro, tá? então vocês vão estar rolando para o lado até você encontrar o modo escuro e vai estar habilitando o modo escuro feito isso aqui, pronto, vocês voltem aqui no WhatsApp e vocês já podem ver que o modo escuro já foi habilitado no WhatsApp então é isso, vou ficando por aqui este foi um vídeo super rápido mostrando como ativar o modo escuro no WhatsApp tá? então é isso, é um vídeo.